Fala meu amigo que assiste canal, vou mostrar pra ti aqui como montar o carburador da POP, tá certo? Então acompanha o vídeo aí pra você aprender. Então aqui eu já limpei todo o carburador e agora vou só fazer a montagem. Vou tá colocando a junta nova, tá certo? Não precisa botar cola, beleza? Só colocar a junta nova. Então vamos lá, a junta nova vai lavar aqui, ó. A junta nova vai aqui. Desse jeito, ó. Essa posição. Se você for limpar o carburador dessa moto aí, seja lá de qual moto for, é sempre bom você trocar essa junta aqui, ó. Beleza? Troca essa junta aqui que você já tá passando a ter problema. Mas pra frente. Então agora a gente vai pra esses bicozinhos aqui, ó. Certo? Esse bico aqui, o maior, ele vai aqui nesse buraco do meio. Esse buraquinho do meio aqui, ó. Esse bico mais grande, né? Então, rapaziada, vamos à montagem, tá certo? Então a gente vai tá montando aqui essas agulhas. A gente tem duas, ó. Uma mais grossa e uma mais fina. O tamanho é quase o mesmo, né? Mas pela grossuridade disso, diferenciar bem. Então no carburador daqui da pop, nós temos esse buraco e temos esse outro. Né? Então você vai colocar esse maior, mais grosso aqui, ó. No do meio aqui, ó. Entre os dois, né? Colocou aqui, ó. Então, ó. Certo? Só rosquear. E você vai dar um aperto com a chave de fenda, beleza? Precisa ser um aperto muito forte, tá certo? Só pra ele não soltar. Aí nós temos esse outro mais fino, ó. Vai aqui, ó. Você vai apertar até o final. Certo? E vai apertar também. Apertou. Montado já. Veja como é simples. Já. Aqui, com a boia. Tá um pouquinho mais complicado. Essa é bem simples também, ó. Nós temos a boia aqui, ó. Repara que ela tem essa parte mais... Né? Que é reta, né? E essa parte aqui, ela tem um ressalto, né? Tem uma profundidade maior. Então essa parte aqui, a gente olhando pro carburador dessa maneira, ela vai pra baixo, ó. Ela vai assim. Beleza? Tá certo? Ela vai desse jeito, ó. Observa bem, pra você não se perder, ó. Assim. Só que aqui na boia, a gente tem esse controladorzinho aqui, ó. Peça bem pequena, que controla... Ela tem uma cabecinha de borracha que controla a entrada de combustível. Nós vamos montar aqui no carburador da pop, ó. Aqui, ó. Repara que aqui embaixo nós temos essa... Essa pecinha aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó. A gente vai pegar essa cabecinha aqui, ó. E vai prender aqui, ó. Dessa maneira. Vai prender aqui, ó. Prendeu, ó. Certo? A gente coloca por aqui e prende assim, ó. Dessa forma. E a gente vai tá colocando nesse buraquinho aqui, ó. Certo? O carburador, ele fica assim, ó. Ela vai ficar de cabeça pra baixo, essa boia. Então, a gente vai colocar assim, ó. Certo? Dessa maneira aqui, ó. Colocou aqui. Aí depois a gente vai colocar só o eixo, ó. Certo? Coloca o eixinho aqui, ó. Tanto faz você colocar desse lado, como desse outro. Tá certo? Pronto, ele montado, ó. Aqui, com o eixo de gás, a boia sobe e fecha aqui, ó. Certo? Aí agora, ó. Vai colocar a juntinha nova aqui, ó. Aí, você vai fazer o seguinte. Vai montar assim, ó. Aqui nós temos esse lado mais largo. Com esse buraco do parafuso. Nós temos esse lado fino, que faz um trianguinho, né. Esse lado, você vai colocar pra cá. E esse lado, que a borrachinha faz uma volta. Com esse outro buraquinho, você coloca pra esse lado aqui, ó. Repara aqui ali. Ele tem um buraquinho, tem essa parte aqui pra pegar essa parte aqui, ó. Você vai só colocar aqui, ó. Assim. Pronto. Aí são dois parafusos. Coloca um desse lado aqui. E coloca um desse outro lado. Esse carburador, ele é apenas dois parafusos. Aí agora, você vai só apertar, ó. Não vai apertar demais, porque pode... Espanar a rosca. Aperto o encosto aqui e encosto o outro agora. Pronto. Aí depois, você vai dar só um aperto, ó. Vamos soltar, ó. Apertou, né. Viu que ficou bem apertadinho? Então, tá terminado. Depois, você vai só colocar... Certo, o pistonete aqui. Beleza? Você vai encontrar o lado do pistonete, beleza? Eu vou mostrar já pra você, ó. Então, vamos lá. Quando você for montar o pistonete, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar aqui dentro do carburador. Você vai... Você vai ver que tem uma... Uns pontinhos desse lado aqui, ó. Então, vamos lá. Tem uns pontinhos desse lado aqui, ó. Uns pontinhos pequenos. Eles vão correr... Aqui, ó. Nesse corte. Esse corte aqui... Certo? Ele vai pra esse lado aqui, ó. Dos pontinhos pequenos. Dá pra você ver, ó. Pra você ter uma ideia, ó. Você tá vendo esse parafuso aqui, ó. De aumentar a aceleração. Esse corte aqui, ó. Vai ser ao contrário dele. Não vai ser do lado dele. Vai ser do outro lado, ó. Então, se ele tá pra cá... Você vai colocar esse corte desse lado aqui, ó. Assim, ó. Aí, o pistonete vai entrar até o final. Então, essa é a dica. Depois é só apertar. Pronto. Terminado. Então, é isso aí. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.